O presente audiobuque foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. O Birajara, de José de Alencar é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do Clube de Leitura, para mais informações acesse o site www.domleon.com.br Se possível se inscreva no canal e compartilhe. O Birajara, de José de Alencar Todos cantam sua terra barra também vou cantar a minha. O Birajara Senhor da Lança, de Ubiravara, e de Era Senhor, a portuguesão do sentido, venha ser lanceiro. Com este nome existia ao tempo do descobrimento, nas cabeceiras do rio São Francisco, uma nação de que fala Gabriel Soares Roteiro do Brasil, Capitã 182. A peleja dos Ubirajaras, diz esse escritor, é a mais notável do mundo, como fica dito, porque a fazem com uns paus tostados muito agudos, de comprimento de três pólos, pouco mais ou menos cada um, e tão agudos de ambas as pontas, com os quais atiram a seus contrários como compunhais, e são tão certos com eles que não erram tiro, com o que tem grande chegada, e desta maneira matam também a caça que se lhe espera, o tiro não lhe escapa. Os quais com estas armas se defendem de seus contrários. Tão valorosamente como seus vizinhos com arcos e flechas, etc. Desta arma e da destreza com que a manejavam proveio o nome de bilreiros que lhes deram os sertanistas, significando assim que tangiam suas lanças com a agilidade e sutileza igual à da rendeira ao trocar os bilros. Advertência Este livro é irmão de Iracema. Chamei-lhe de lenda como ao outro. Nenhum título responde melhor pela propriedade, como pela modéstia, as tradições da pátria indígena. Quem por desfastio percorrer estas páginas, se não tiver estudado com a alma brasileira o berço de nossa nacionalidade, há de estranhar em outras coisas a magnanimidade que ressumbra no drama selvagem a formar-lhe o vigoroso relevo. Como admitir que bárbaros, quais nos pintarão os indígenas, brutos e canibais, antes feras que homens, fossem suscetíveis desses brios nativos que realçam a dignidade do rei da criação? Os historiadores, cronistas e viajantes da primeira época, se não de todo o período colonial, devem ser lidos à luz de uma crítica severa. É indispensável sobretudo escoimar os fatos comprovados, das fábulas a que serviam de mote, e das apreciações a que os sujeitavam espíritos acanhados, por demais imbuídos de uma intolerância rispida. Homens cultos, filhos de uma sociedade velha e curtida por longo trato de séculos, queriam esses forasteiros achar nos indígenas de um mundo novo e segregado da civilização universal uma perfeita conformidade de ideias e costumes. Não se lembravam, ou não sabiam, que eles mesmos provinham de bárbaros ainda mais ferozes e grosseiros do que os selvagens americanos. Desta prevenção não escaparam muitas vezes espíritos graves e bastante ilustrados para escreverem a história sob um ponto de vista mais largo e filosófico. Entre muitos citarei um exemplo. Barlaeus referindo as justas que se faziam entre os selvagens para obterem em prêmio de seu valor a virgem mais formosa, não se esqueceu de acrescentar este comento finis expectantium esti voluptas. Narrados com este pessimismo, as cenas da cavalaria, os torneios e justas não passariam de manejos inspirados pela sensualidade. Nada resistiria à censura ou ao ridículo. Por igual teor, se não mais grosseiras, são as apreciações de outros escritores acerca dos costumes indígenas. As coisas mais poéticas, os traços mais dinarussos e cavaleirescos do caráter dos selvagens, os sentimentos mais nobres desses filhos da natureza são deturpados por uma linguagem imprópria, quando não acontece lançarem à conta dos indígenas as extravagâncias de uma imaginação desbragada. Releva ainda notar que duas classes de homens forneciam informações acerca dos indígenas, dos missionários e a dos aventureiros. Em luta uma com outra, ambas se achavam de acordo nesse ponto, de figurarem os selvagens como feras humanas. Os missionários encareciam assim a importância da sua catequese, os aventureiros buscavam justificar-se da crueldade com que tratavam os índios. Faço estas advertências para que ao lerem as palavras textuais dos cronistas citados nas notas seguintes não se deixem impressionar por suas apreciações muitas vezes ridículas. É indispensável escoimar o fato dos comentos de que vem acompanhado, para fazer uma ideia exata dos costumes e índole dos selvagens. O caçador Pela margem do grande rio caminha Jaguaré, o jovem caçador. O arco pende-lhe ao ombro, esquecido e inútil. As flechas dormem no coldre da oiraçaba. Os veados saltam das moitas de Ubaia e vêm retouçar na grama, zumbando do caçador. Jaguaré não vê o tímido campeiro, seus olhos buscam um inimigo capaz de resistir-lhe ao braço robusto. O rugido do jaguar abala a floresta, mas o caçador também despreza o jaguar, que já cansou de vencer. Ele chama-se Jaguaré, o mais feroz jaguar da floresta, os outros fogem espavoridos quando de longe o presentem. Não é esse o inimigo que procura, porém outro mais terrível para vencê-lo em combate de morte e ganhar nome de guerra. Jaguaré chegou à idade em que o mancebo troca a fama do caçador pela glória do guerreiro. Para ser aclamado guerreiro por sua nação é preciso que o jovem caçador conquiste esse título por uma grande façanha. Por isso deixou a taba dos seus e a presença de Jandira, a virgem formosa que lhe guarda o seio de esposa. Mas o sol três vezes guiou o passo rápido do caçador através das campinas, e três vezes como agora deitou-se além nas montanhas da Aratuba, sem mostrar-lhe um inimigo digno de seu valor. A sombra vai descendo da serra pelo vale e a tristeza cai da fronte sobre a face de Jaguaré. O jovem caçador empunha a lança de duas pontas, feita da roxa crauba, mais rija que o fero. Nenhum guerreiro brandiu jamais essa arma terrível, que sua mão primeiro fabricou. Lá estaca o jovem caçador no meio da campina. Volvendo ao céu o olhar torvo e iracondo, solta ainda uma vez seu grito de guerra. O bramido rolou pela amplidão da mata e foi morrer longe nas cavernas da montanha. Respondeu o ronco da sucurina madre do rio e o urro do tigre escondido na furna, mas outro grito de guerra não acudiu ao desafio do caçador. Jaguaré arremessou a lança, que vibrou nos ares e foi cravar-se além no grosso tronco da emburana. A copa frondosa ramalhou, como as palmas do coqueiro ao sopro do vento, e o tronco gemeu até a raiz. O caçador repousa à sombra de sua lança. Salta uma corça da mata e veloz atravessa a campina. Mais veloz a persegue gentil caçadora com a seta embebida no arco flexível. Ergue-se Jaguaré. Seu olhar ardente voou, sófrego de encontrar o inimigo que lhe tardava. Avistando uma mulher, a alegria do mancebo apagou-se no rosto sombrio. Pela faixa cor de ouro, tecida das penas do tucano, Jaguaré conheceu que era uma filha da valente nação dos Tocantins, senhora do grande rio, cujas margens ele pisava. A liga vermelha que singia a perna esbelta da estrangeira dizia que nenhum guerreiro jamais possuirá a virgem formosa. A corça veio cair aos pés de Jaguaré, atravessada pela flecha certeira da jovem caçadora que a seguia de perto. A virgem reconheceu o cocard da nação que na última lua chegará aos campos do Taari e da qual os pajés tinham dado notícia. Guerreiro Araguaia, pois vejo pela pena vermelha de teu cocard que pertences a essa nação valente, se pisas os campos dos Tocantins como hóspede, bem-vindo sejas, mas se vê-nos como inimigo, foge, para que tua mãe não chore a morte de seu filho e tenha quem a proteja na velhice. Virgem dos Tocantins, Jaguaré já soltou seu grito de guerra. Ele pisa os campos de teus pais como senhor. Tu é sua prisioneira. Não que vencer a corça tímida seja glória para o caçador, mas tu chamarás o inimigo que ele espera. Se o veado te der a sua ligeireza, jovem guerreiro, ela não te servirá senão para ver o rastro de meu pé antes que o vento o apague. A linda caçadora desferiu a corrida pela imensa campina. Após ela se arremessou Jaguaré que muitas vezes vencerá o tapir. Mas a virgem dos Tocantins corria como anando no deserto, e o caçador conheceu que seu braço nunca a poderia alcançar. Travou do arco e o brandiu. A seta obedeceu-lhe, pregando no tronco do açaí a faixa que flutuava ao sopro do vento. A filha dos Tocantins tem no pé as asas do beija-flor, mas a seta de Jaguaré voa como o gavião. Não te assustes, virgem das florestas, tua formosura venceu o ímpeto de meu braço e apagou a cólera no coração feroz do caçador. Feliz o guerreiro que te possuir. Eu sou Araci, a estrela do dia, filha de Itaque, pai da grande nação Tocantins. Cem dos melhores guerreiros o servem em sua cabana para merecer que ele o escolha por filho. O mais forte e valente me terá por esposa. Vem comigo, guerreiro Araguaia, excede aos outros no trabalho e na constância, e tu romperas a liga de Araci na próxima lua do amor. Não, filha do sol, Jaguaré não deixou a taba de seus pais onde Jandira lhe guarda o seio de esposa, para ser escravo da virgem. Ele vem combater e ganhar um nome de guerra que encha de orgulho a sua nação. Torna a taba dos Tocantins e dás aos cem guerreiros cativos de teu amor, que Jaguaré, o mais destemido dos caçadores araguaias, os desafia ao combate. Araci vai, pois assim o queres. Se fores vencido, ela guardará tua lembrança, pois nunca seus olhos viram mais belo caçador. Se fores vencedor, será uma alegria para a virgem do sol pertencer ao mais valente dos guerreiros. A virgem disse e desapareceu na selva. Os olhos de Jaguaré seguiram o passo ligeiro da formosa caçadora, como o guaxinim que rasteja as abelê. Quando ela desapareceu o jovem caçador recostou-se ao tronco da emburana e esperou. Do outro lado da campina assoma um guerreiro. Tem na cabeça o canitar das plumas de Tucano, e no punho do Tacape uma franja das mesmas penas. E um guerreiro Tocantins. De longe avistou Jaguaré e reconheceu o penacho vermelho dos araguaias. As duas nações não estão em guerra, mas sem quebra da fé pode um guerreiro, cansado do longo repouso, oferecer a outro guerreiro combate leal. Quando o Tocantins armou o arco, Jaguaré já tinha brandido o seu e disparado no ar uma seta, mensageira do desafio. Respondeu o guerreiro disparando também uma flecha no ar, para dizer que aceitava o combate. Então os dois campeões caminharam um para o outro com o passo grave e pararam frente à frente. Eu sou Jaguaré, filho de Camacã, chefe da valente nação dos araguaias, que vem de longe em busca da terra de seus pais. Minha fama corre às tabas e tu já dives conhecer o maior caçador das florestas. Mas Jaguaré despreza a fama do caçador, ele quer um nome de guerra, que diga das nações a força de seu braço e faça tremer aos mais bravos. Se tua nação te aclamou forte entre os fortes, prepara-te para morrer, se não, passa teu caminho, guerreiro vil, para que o sangue do fraco não mande o Tacape virgem de Jaguaré. O caraíba guiou teu passo ao encontro de Pojucã, o matador de gente, guerreiro-chefe da terrível nação Tocantins, que enche de terror as outras nações. Há três luas, desde que fugiram espavoridos os bárbaros Tapuias, que Pojucã não combate, e seu Tacape tem fome do inimigo. Tu não és digno dos golpes de um guerreiro-chefe, mas Pojucã se compadece de tua mocidade e consente em combater contigo. Terás a glória de ser morto pelo mais valente guerreiro Tocantins. Os Kentors de meus feitos lembraram teu nome, e todos os mancebos de tua nação invejarão tua sorte. Jaguaré agradece a Tupã que te fez um grande guerreiro e o chefe mais feroz da grande nação Tocantin, Pojucã, matador de gente. A tua morte será a primeira façanha do caçador araguaia e lhe dará um nome de guerra que se torne o espanto dos teus e o terror das outras nações. Os dois campeões recuaram passo a passo até que se acharam a um tiro de arco. Então soltaram o grito de guerra e se arremessaram um contra o outro brandindo o Tacape. Os Tacape stoparam no ar e os dois guerreiros rodaram como as torénutes impetuosas no remoinho da Itaoca. Dez vezes as clavas baterão, e dez vezes volverão para bater de novo. Os animais que passavam na floresta fugiram espavoridos, como se a borrasca rebombasse no céu. Ainda uma vez encontrarão-se os dois Tacape e voaram em lascas pelos ares. O Ubiratã é forte, mas há outro Ubiratã que lhe resiste. Como o braço de Pojucã é que não há outro braço. Já viste, jovem caçador, o veado nas garas da jiboia. Assim vais morrer. Se tu fossas a cascavela que somente sabe morder, Jaguare te esmagaria a cabeça com o pé e seguiria seu caminho. Mas tu és a jiboia feroz, e Jaguare gosta de estrangular a jiboia. Não morrerás pelo pé, mas pela mão do caçador. Lança teu bote, guerreiro tocantim. Pojucã estendeu os braços e estreitou os rins de Jaguare, que por sua vez singiu os lombos do guerreiro. Cada um dos campeões pôs na luta todas as suas forças, bastantes para arrancar o tronco mais robusto da mata. Ambos, porém, ficaram imóveis. Eram dois jatobas que nasceram juntos e entrelaçaram os galhos ligando-se no mesmo tronco. Nada os desprende, nada os abala. O tufão passa bramindo sem agitá-los, e eles permanecem cueidos pelo volver dos tempos. Um pajé que passou na orla da mata viu os lutadores e esconjurou-os pensando que eram as almas de dois guerreiros presos no abraço da morte. Já a sombra se desdobrava pelo vale fora e o sol despedia-se dos timos dos montes, sem que os campeões se movessem. Por fim afrouxaram os braços e cada lutador recuou para contemplar seu adversário. Nenhum mostrava no rosto sombra de fadiga. Conheceram que podiam lutar corpo a corpo, a noite inteira, sem que um prostrasse o outro. Tu és igual na valentia e na força ao guerreiro-chefe da nação Tocantin. Mas Pojucan não consente que haja na terra quem resista a seu braço. É preciso que tu moras, Jaguaré, para que ele seja o primeiro dos guerreiros que o sol alumia. Pojucan, matador de gente, guerreiro feroz da nação Tocantin, Jaguaré deixou-te viver até este momento para saber se tu irás digno de dar-lhe um nome de guerra. Agora que te conhece como o primeiro dos guerreiros que existiram até este momento, ele quer que tua derrota seja a sua primeira façanha. Disse e arrancando do tronco da emburana a lança de duas pontas caminhou outra vez para Pojucan. Esta arma que tu vês é a lança de duas pontas. Jaguaré fabricou-a do rijo galho da crauba, endurecido pelo fogo. Sua mão foi a primeira que a arremessou e teu corpo é o primeiro cujo sangue ela vai beber. Empunha a lança de duas pontas, guerreiro-chefe, e ataca Jaguaré para receberes a morte dos valentes. Pojucan repeliu a lança que o jovem caçador lhe apresentara. Jamais no combate um guerreiro Tocantin atacará seu adversário desarmado, nem Pojucan precisa da lança. Ataca tu, Jaguaré, que não tens confiança em teu braço, o de Pojucan basta para te prostrar. O orgulho te cega, guerreiro-chefe. A lança conhece Jaguaré que a inventou e lhe obedece como o arpão à corda do pescador. Aperta-a bem em tua mão robusta, e Jaguaré estará duas vezes mais armado do que tu, que não sabes manejá-la. O chefe Tocantin cruzou os braços. Toma a lança, Pojucan, se não queres que te chame covarde, pois tu sabes que Jaguaré não te matará desarmado, mas te abandonará como indigno de combater com o filho do maior guerreiro Araguaia, o grande Kamakam. O chefe Tocantin arrojou-se contra Jaguaré que travou-lhe dos pulsos, e outra vez os dois campeões ficaram imóveis. A noite veio achá-los na mesma posição. Três vezes cessaram a luta, e de novo a travarão. Mas afinal se convenceram que nenhum derrubaria o outro. Então Pojucan disse. Guerreiro Araguaia, é preciso acabar o combate. A terra não chega para dois guerreiros como nós. Finca no chão a lança e caminhemos até a margem do rio. Aquele que primeiro chegar, será o senhor da lança e da vida do outro. Assim fizeram os dois campeões. Chegados à margem do rio, dispararam a corrida. Ao mesmo tempo a mão de ambos tocou a haste da lança, mas Jaguaré, arremessado pelo ímpeto da desfilada, não pôde arrancar a arma que ficou na mão de Pojucan. O guerreiro-chefe enrista desdenhosamente a lança e caminha para Jaguaré. Não vai como o guerreiro que marcha ao combate, mas como o matador que se prepara para imolar a vítima. Guerreiro-chefe, Jaguaré não te quer matar como a serpente que ataca o descuidado caçador. Dez vezes já, se quisesse, ele te houverá ferido com tua própria mão. Abandona a glória do guerreiro, que não é para ti, Nengaiba. Pojucan te concederá a vida e te levará cativo à taba dos tocantins para que tu canuteis as suas façanhas na festa dos guerreiros. Cativo serás tu, mas não para cantar os feitos dos guerreiros. Tu servirás na taba dos araguaias para ajudar as velhas a varrer a oca. Arremessou-se Pojucan avante e desfechou o golpe, mas a lança rodara e foi o chefe tocantin quem recebeu no peito a ponta farpada. Quando o corpo robusto de Pojucan tombava, cravado pelo dardo, Jaguaré deu um salto calcou a mão direita sobre o ombro esquerdo do vencido, e brandindo a arma sangrenta, soltou o grito do triunfo. Eu sou o Birajara, o senhor da lança, o guerreiro invencível que tem por arma a serpente. Reconhece o teu vencedor, Pojucan, e proclama o primeiro dos guerreiros, pois te venceu a ti, o maior guerreiro que existiu antes dele. Se meu valor, que serviu para aumentar a tua fama, merece de ti uma graça, não deixes que Pojucan sofra mais um instante a vergonha de sua derrota? Não, chefe tocantin. Tu me acompanharás à tábua dos araguaias para narrar o meu valor. A fama de Jaguaré precisa de um prisioneiro como o grande Pojucan na festa da vitória. Tu és cruel, guerreiro da lança, mas fica certo que se tua arma traiçoeira feriu-me o peito, o suplício não vencerá a constância do varão tocantin, que sabe afrontar as aiares de Tupã e desprezar a vingança dos araguaias. O guerreiro Retumba a festa na tábua dos araguaias. As fogueiras circulam a vasta ocara e derramam no seio da noite escura as chamas da alegria. Toda a tarde o trocano reboou chamando os guerreiros das outras tábias à grande tábua do chefe. Era a festa guerreira de Jaguaré, filho de Camacã, o maior chefe dos araguaias. No fundo da ocara, prisai do conselho dos anciões, que decide da paz ou da guerra e governa a valente nação. Os anciões, sentados no longo geral, contemplam taciturnos a geração de guerreiros que eles ensinarão a combater, e têm saudades da passada glória. Suspenso em frente deles está o grande arco da nação araguaia, ornado nas pontas das penas vermelhas da Arara. É a insígnia do chefe dos guerreiros, a qual Camacã, pai de Jaguaré, conquistou na mocidade e ainda conserva, pois ninguém ousa disputá-la. Eilo, o velho chefe, embaixo do arco, que sua mão tantas vezes brandiu na guerra. Em pé, arrimado ao invencível Takapi, ele dirige a festa. De um e outro lado da vasta ocara, está a multidão dos guerreiros, colocados por sua ordem primeiro os chefes das tabas, depois os varões, por último os moços guerreiros. Vêm depois os jovens caçadores que já deixaram a oca materna e estão impacientes de ganhar por suas proezas a honra de serem admitidos entre os guerreiros. Mas para isso tem de passar pelas provas, e sua juventude não lhes consente ainda a robustez, que tamanho esforço demanda. Todos invejam a glória de Jaguaré, que ontem era o primeiro entre eles, e hoje ali está disputando a fama aos mais valentes guerreiros. Por detrás da estacada apinham-se as mulheres, que segundo o rito pátrio não podem ser admitidas nas festas guerreiras. De longe acompanham silenciosas, com os olhos, as velhas aos filhos, as esposas aos seus guerreiros, e as virgens aos noivos. Exultam quando ouvem celebrar as façanhas dos seus, mas não ousam murmurar uma palavra. Entre elas está Jandira, a doce virgem, cujos negros olhos não se cansam de admirar Jaguaré, seu futuro senhor. Já lhe tarda o momento de ver aclamar guerreiro ao jovem caçador, para ter a felicidade de serví-lo como escrava na paz, e acompanhá-lo como esposa ao combate. No centro da ocara ergueu-se Jaguaré. De fronte dele, Pojucan, no corpo que a ferida não abateu, mostra a grande alma, serena em face dos inimigos. Camacan truou a inúbia para ordenar silêncio e o filho começou. Guerreiros araguaias, ouvi a minha história de guerra. Depois que Jaguaré sofreu as provas do valor, partiu para conquistar um nome famoso. Deixando a taba, viu o falcão negro que despedia o voo para as águas sem fim, e Jaguaré disse. O falcão negro é o valente guerreiro dos ares, ele será a fama do guerreiro araguaia que atravessará as nuvens e subirá ao céu. Então Jaguaré marcou o voo do falcão negro e seguiu por ele. O sol despediu-se e voltou, uma, duas, três vezes. No último sol Jaguaré encontrou um guerreiro da nação Tocantin, senhora do grande rio. Guerreiros araguaias, queres saber qual foi o campeão que Tupã enviou a Jaguaré para dar-lhe o nome de guerra? Ele aí está diante de vós. É o grande Pojucan, o feroz matador de gente, chefe da tribo mais valente da poderosa nação dos Tocantins, senhores do grande rio. Vós que o tendes aqui presente, vê de como é terrível o seu aspecto, mas só eu que o pelejei conheço o seu valor no combate. O Takapi em sua mão poçante é como o tronco do ubiratã que brotou no rochedo e cresceu. Jaguaré, que arranca da terra o cedro gigante, não o pôde arrancar de sua mão e foi obrigado a despedaçá-lo. Os braços de Pojucan, quando ele os estende na luta, não há quem os vergui, são dois pênedos que saem da terra. Seu corpo é a serra que se levanta no vale. Nenhum homem, nem mesmo Kamakã, o pode abalar. Pojucan era o varão mais forte e o mais valente guerreiro que o sol tinha visto até aquele momento. Foi este, guerreiros araguaias, o herói que ofereceu combate ao filho de Kamakã, e Jaguaré aceitou, porque logo conheceu que havia encontrado um inimigo digno do seu valor. Ele vos contempla, guerreiros araguaias. Se alguém duvida da palavra de Jaguaré e da força do guerreiro Tocantin, chame-o a combate e saberá quem é Pojucan. O chefe Tocantin lançou um olhar ameaçador à multidão dos guerreiros, mas nenhum ousou aceitar o desafio. Pojucan alçou a mão em sinal de que desejava falar, todos escutaram com respeito o herói, ainda maior na desgraça. Guerreiros araguaias, ouvi a voz de Pojucan, vosso inimigo, que afronta as aia-areis dos fortes e despreza a vingança dos fracos. Pojucan, guerreiro-chefe da grande nação Tocantin, jamais encontrou guerreiro que resistisse a força de seu braço invencível. Mas Tupã, cansado de ouvir celebrar em todas as festas o nome de Pojucan, como vencedor, emprestou sua força a Jaguaré, o maior guerreiro que já pisou a terra. Eu que senti o ímpeto de sua coragem, posso dizer-vos que só o sangue Tocantin é capaz de gerar um guerreiro tão poderoso. Foi alguma virgem araguaia que vagando pela floresta encontrou Pojucan, e trouxe no seio fecundo a alma do grande guerreiro. Seu braço é como o corisco do céu, e a sua força como a tempestade que desce das nuvens. Calou-se Pojucan, e Jaguaré continuou o seu canto de guerra. Quando a sombra começava a descer da crista da montanha, Pojucan e Jaguaré caminharam um contra o outro. Toda a noite combaterão. O sol nascendo veio achá-los ainda na peleja, como os Deijara, nem vencidos, nem vencedores. Conheceram que eram os dois maiores guerreiros, na fortaleza do corpo, e na destreza das armas. Mas nenhum consentia que houvesse na terra outro guerreiro igual, pois ambos queriam ser o primeiro. Foi então que o chefe Tocantin ganhou na corrida a lança de duas pontas, que Jaguaré havia fabricado. Três vezes seu punho robusto abrandiu, e três vezes ela escapou-lhe da mão, como a serpente das garas do gavião. Mais uma vez o grande guerreiro investiu com o bote armado, e a lança, escrava de Jaguaré, cravou o peito do inimigo. Ele caiu, o guerreiro-chefe, o grande varão dos Tocantins, o valente dos valentes, Pojucan, o feroz matador de gente. E Jaguaré, brandindo a arma da vitória, bradou. Eu sou o Birajara, o senhor da lança, que venceu o primeiro guerreiro dos guerreiros de Tupã. Eu sou o Birajara, o senhor da lança, o guerreiro terrível que tem por arma uma serpente. O trocano ribombou, derramando longe pela amplidão dos vales e pelos ecos das montanhas a pocema do triunfo. Os takaps, vibrados pela mão pujante dos guerreiros, bateram nos largos escudos retinindo. Mas a voz possante da multidão dos guerreiros cobriu o imenso rumor, clamando. Tu és o Birajara, o senhor da lança, o vencedor de Pojucan, o maior guerreiro da nação Tocantins. Os guerreiros araguaias te recebem por seu irmão nas armas e te aclamam forte entre os fortes. Os Kentors celebrarão teu nome como os mais famosos da nação araguaia, e Camacan terá a glória de chamar-se pai de Ubirajara, como foi glória para Jaguaré, ser filho de Camacan. Quando parou o estrondo da festa e cessou o canto dos guerreiros, avançou Camacan, o grande chefe dos araguaias. De um salto o ancião alcançou o arco da nação, insígnia do chefe na guerra, e caminhou para Ubirajara. O arco era de Ubiratã, grosso como o braço do mais robusto guerreiro, a corda trançada de crauta tinha o corpo do dedo que abrandia. Os mais possantes varões da nação araguaia, a custo, empunhavam o grande arco, mas só um tinha força para disparar a seta era Camacan, o chefe dos chefes, que dirigia na guerra os guerreiros araguaias. Assim falou o ancião. Ubirajara, senhor da lança, é tempo de empunhares o grande arco da nação araguaia, que deve estar na mão do mais possante. Camacan conquistou no dia em que escolheu por esposa Jasanan, a virgem dos olhos de fogo, em cujo seio te gerou seu primeiro sangue. Ainda hoje, apesar da velhice que lhe mirrou o corpo, nenhum guerreiro ousaria disputar o grande arco ao velho chefe, que não sofresse logo o castigo de sua audácia. Mas Tupã ordena que o ancião se queirar para a terra, até desabar como o tronco carcomido, e que o mancebo se eleve para o céu como a árvore altaneira. Camacan revive em ti, a glória de ser o maior guerreiro cresce com a glória de ter gerado um guerreiro ainda maior do que ele. Ubirajara tomou o arco que lhe apresentava o pai e disse. Camacan, tu és o primeiro guerreiro e o maior chefe da nação araguaia. Para a glória de Jaguare bastava que ele se mostrasse teu filho no valor, como é teu filho no sangue. Mas o grande arco da nação araguaia, Ubirajara não o recebe de ti e de nenhum outro guerreiro, pois o há de conquistar pela sua pujança. Disse, e arremessando no meio da ocara o grande arco, bradou. O guerreiro que os empunhar o grande arco da nação araguaia, venha disputá-lo a Ubirajara. Nenhuma voz se ergueu, nenhum campeão avançou o passo. O trocano reboou de novo, e no meio da pocema do triunfo, a multidão dos guerreiros proclamou. Ubirajara, senhor da lança, tu és o mais forte dos guerreiros araguaias, empunha o arco do chefe. Então Ubirajara levantou o grande arco, e a corda azunil como o vento na floresta. Era a primeira seta, mensageira do chefe, que levava às nuvens, a fama de Ubirajara. Os kentors exaltaram a glória dos dois chefes a do velho kamakã, que trocara a arma do guerreiro pelo bordão do conselho, e a do jovem Ubirajara, que na sua mocidade já se mostrava tão grande, como fora o pai na robustez dos anos. Pojucan teve o consolo de ouvir seu nome repetido muitas vezes e louvado a par com o de seu vencedor. Os kentors celebraram depois os grandes feitos da nação araguaia, desde os tempos remotos em que os progenitores deixaram a grande taba dos tamoios, seus avós. Quando os nyengasarais entoaram o canto do triunfo, vieram as mulheres com versos cheios do generoso kawin e apresentaram as taças aos guerreiros. Jandira suspirou, ela era virgem, e como suas companheiras, não podia aparecer na festa dos guerreiros. Sentiu não ser já esposa, para ter o orgulho de encher de vinho espumante, por ela fabricado, a taça de seu herói e senhor. O guincho agoureiro da Inuma ressoava na mata, quando começou a dança guerreira que durou até perto da alvorada. A noiva Ao raiar da luz no céu, Jandira abriu os lindos olhos negros. Seu canto foi o primeiro que saudou o nascer do dia e acordou em seu ninho a viúvinha. A doce filha de magia saltou da rede que embalara os sonhos que estos da virgem, e despediu-se dela como a jassanã que deixa a moita para habitar o ninho do amor. A virgem araguaia acreditava ter dormido a última noite na cabana paterna, que essa manhã ia trocar pela cabana do esposo. O jovem caçador que a amava, Jaguaré, fora aclamado guerreiro, e entre todos os guerreiros, o chefe da nação. Como guerreiro ele pode tomar uma esposa, e como chefe pertence-lhe a virgem, 29, de sua escolha, entre as mais formosas da taba. Ainda que a virgem tenha um noivo, ou que o pai a destem a outro, se o chefe a deseja, a vontade de Tupã é que lhe pertença. Tupã assim ordena para que os grandes chefes possam gerar de seu sangue os mais belos e valentes guerreiros. Jaguaré antes de ser aclamado o chefe já a tinha escolhido, e Jandira não aceitaria outro noivo senão o jovem caçador a quem amava. Ela o espera. Logo que o sol alumie a terra, o Birajara, o grande chefe, há de vir buscá-la. Então a virgem se despedirá de Magé, e irá armar na cabana de seu guerreiro e senhor a rede da esposa. Ligeira e contente, corre a banhar-se no rio antes que chegue o Birajara, para quem purifica seu corpo e unge-se com o óleo fragrante do sassafrais. Ela quer que o destemido guerreiro ache seu amor saboroso como o vinho que espuma na taça e ferve nas veias. Tornando-a a cabana, perfumou de beijuinha larga rede que tecera dos fios do algodão entrelaçados com as penas do guará. Essa rede tinha duas vezes o tamanho de sua rede de virgem porque era a rede do casamento em que devia receber o esposo. Depois arrumou no uru a louça que havia fabricado para o serviço do guerreiro, e que devia transportar a sua nova cabana. Quando terminou todos os preparativos, encostou-se à porta da cabana, seus olhos impacientes chamavam o Birajara. Mas o guerreiro não vinha, e o sol já tinha subido além da crista da serra. A luz do dia derramava a alegria pelos campos, e a alegria que lhe afogara os sonhos da noite fugia agora da alma de Jandira. Então a filha de Magé partiu em busca do noivo que a esquecera. No mais escuro da mata, vaga o chefe dos Araguaias. Seus olhos fogem à luz do dia e buscam a sombra, onde encontram a imagem que traz na lembrança. À noite, quando o guerreiro dormia em sua rede solitária, Aracy, a linda virgem, lhe apareceu em sonho e lhe falou. Jaguaré, jovem caçador, tu dormes descansado enquanto os guerreiros tocantins se preparam para roubar a virgem de teus amores. Ergue-te e parte, se não queres chegar tarde. Ele erguera-se para segui-la, mas a virgem formosa desferiu a corrida veloz através da campina e desapareceu na floresta. Neste ponto do sonho o guerreiro acordara. Uma estrela brilhante listrava o céu, como uma lágrima de fogo, e o Birajara pensou que era o rasto de Aracy, a filha da luz. A juriti arrulhou docemente na mata e o Birajara lembrou-se da voz maviosa da Virgem do Sol. O guerreiro tornou a rede, esperando achar ali outra vez o sonho que visitara sua alma, porém o sono fugira de seus olhos. Quando raiou a primeira alvorada, o Birajara saiu da cabana e buscou no mais espesso da mata a sombra propícia à saudade. Seu passo o guiava sem querer para as bandas do grande rio, onde devia ficar a taba dos tocantins. É assim que os coqueiros, imóveis na praia, inclinam para o nascente seu verde cocar. O Birajara ouviu o rumor de um passo ligeiro através da mata, de longe conheceu Jandira que o procurava. A doce virgem achará a porta da cabana ao rasto do guerreiro e o seguirá através da floresta. Que mau sonho aflige o Birajara, o senhor da lança e o maior dos guerreiros, chefe da grande nação araguaia, para que ele se afaste de sua taba e esqueça a noiva que o espera. A tristeza entrou no coração de o Birajara, que não sabe mais dizer-te palavras de alegria, linda virgem. A tristeza é amarga, quando entra no coração do guerreiro o enche de fel. Mas Jandira fará como sua irmã, a abelha, ela fabricará em seus lábios, os favos mais doces para seu guerreiro, suas palavras serão os fios de mel que ela derramará na alma do esposo. Filha de Magé, doce virgem, ainda não chegou o dia em que o Birajara escolha uma esposa, nem ele sabe ainda qual o seio que Tupã destinou para gerar o primeiro filho do grande chefe dos Araguaias. O lábio de Jandira emudeceu, mas o peito soluçou. A virgem conheceu que o amor de o Birajara retirava-se dela, e que de todo o perderia se o não defendesse. Então escondeu a dor no fundo da alma e chamou o riso a seus lábios, a alegria a seus olhos. Ela sabia que os guerreiros amam a flor da formosura, como a folhagem da árvore, e que a tristeza murcha a graça da mais linda virgem. Chefe dos Araguaias, o Birajara, não desprezas Jandira que outrora escolheste para tua noiva. Se então ela era formosa a teus olhos, mais formosa se fará para merecer teu amor. Tu gostavas de seus cabelos negros que arrastam no chão, ela os entrançará com as plumas vermelhas do Guará para que te pareçam mais bonitos. Seus olhos negros que te falavam, ela os cercará de uma listra amarela como os olhos da Jasana. Sua boca, que ainda não provaste, Jandira a encherá de amor para que bibas nela o contentamento. Jandira esperou a palavra de o Birajara, mas os lábios mudos do guerreiro não se abriram. Teu amor, o Birajara, ficará em meu seio como a flor no vale. Jandira te dará muitos filhos e todos dignos de teu valor. Nestes peitos que te pertencem, ela os nutrirá com seu sangue, não menos guerreiro do que o teu, porque é o sangue de Magé, o maior dos anciões, depois de Kamakam. Seus braços, que outrora querias para tua cintura, 34, não servirão unicamente para te abraçarem, mas também para te servirem. Tua esposa te acompanhará por toda parte, na taba, como no campo do combate, ela cuidará de tua cabana, aprontará as mais saborosas iguarias para seu guerreiro, e fabricará para ele o vinho, que é a alma da festa. Jandira é a mais bela das virgens araguaias. Seu amor fará a aventura de um guerreiro valente. O Birajara não podia achar para si uma esposa mais fiel, nem para seus filhos outra mãe tão fecunda. Mas a noite desceu em sua alma. Só a estrela do dia pode restituir-lhe a alegria que o abandonou. A filha de Magé merece um guerreiro que tenha olhos para a sua formosura. Pojucan sentou-se pensativo à porta da cabana. O semblante, sempre grave, como convém a um chefe, cobre-se de tristeza. A noite que foge da terra, vencida pelo sol, parece recolher-se na alma do chefe Tocantin. Não é sua ferida que o faz sofrer. O bálsamo suave da imbaíba assara rapidamente os golpes mais profundos, e os varões Tocantins aprendem desde o berço a desprezar a dor. E em seu coração de guerreiro que Pojucan sente as garas do Anhangá. O revés de ser vencido e cair prisioneiro, ele o suporta como o varão forte que viu prostrados por Aresk, no campo da batalha, os mais terríveis guerreiros. A grandeza do vencedor o consola, resta-lhe ainda a glória de ter resistido a um braço como o de Ubirajara, grande chefe dos Araguaias. Mas ele esperava que depois de haver ornado com sua presença a festa do triunfo, o vencedor fosse generoso, e lhe concedesse a honra do sacrifício. É o temor de que Ubirajara lhe recuse uma morte glóriosa e o retenha cativo, que nesse momento a cabrunha o chefe dos Tocantins. Ele, um guerreiro livre, que pisara outrora como senhor àqueles campos, reduzido à condição de escravo. Ele, um varão-chefe, que tinha na obediência de seu arco mais de mil guerreiros valentes, obrigado a reconhecer um dono. Ele, que afrontava a cólera de Tupã, quando o deus irado rugia do céu, curvar-se ao aceno de um homem, fosse, embora, o mais pujante dos filhos da terra. Pojucã estremecia quando se lembrava que podia ser condenado a tão grande humilhação. Em seu terror promovia o passo, com o ímpeto de fugir para sempre da taba dos Araguaias, onde o ameaçava aquela vergonha. Mas uma força invencível atava-lhe à vontade. Ele não se pertencia desde o momento em que Ubirajara calcou-lhe a mão direita no ombro. Esse era o sinal da conquista, que prendia o vencido ao vencedor, aquele que violasse a lei da guerra, perderia para sempre o nobre título de guerreiro. O desprezo do inimigo o acompanharia aos seus nativos, e a taba de seus irmãos não se abriria para o fugitivo que houvesse desonrado o nome de sua nação. Por isso, na cabana solitária, Pojucã está mais guardado do que se o cercasse a multidão dos guerreiros araguaias. Vela ele próprio em si, porque vela em sua fama. Pode Ubirajara esquecê-lo que na volta o encontrará ali onde o deixou. Nada o arrancará da cabana, nem a necessidade de buscar o alimento para o corpo. Bem-vinda será a fome, se durar tanto que prostri seu corpo robusto, e o entregue ao seio da terra, onde o guerreiro dorme o sono da glória. Além, rompe da selva Ubirajara, que se encaminha para a cabana com o passo rápido. Segue-o de perto Jandira, como a gentil Corsa acompanha o caçador, que roubou-lhe o companheiro. Descobrindo o chefe dos araguaias, Pojucã encerrou a tristeza dentro de sua alma, e chamou ao rosto a altivez dos grandes guerreiros. O chefe Tocantin não queria que seu vencedor se regozijasse de ter-lhe abatido o ânimo inflexível. Quando Ubirajara aproximou-se da cabana, Pojucã tomou-lhe o passo. Ubirajara, senhor da lança, grande chefe da nação araguaia, não confessaste tu, diante dos anciões das tabas e de todos os teus guerreiros, que Pojucã era o varão mais forte e o mais terrível no combate, que o sol tinha visto até o momento de ser vencido por ti. Ubirajara o disse. É a voz da nação araguaia. Desde que tu cruzaste comigo a seta do desafio até este momento, Pojucã, guerreiro varão, e chefe de uma taba na valente nação dos Tocantins, mostrou-se pela sua constância e valor digno do sangue de seus avós. Pojucã disse, e a fama o repete. Então, por que Ubirajara, o grande chefe dos araguaias, não concede a Pojucã a morte glória e ouça, que os Tocantins jamais recusaram a um guerreiro valente, e que somente se nega aos fracos. Já não serviu Pojucã a tua glória na festa do triunfo. Esperas dele que te obedeça como um escravo. Se aviltas o varão a quem venceste, humilhas o teu valor que ele exaltava. O grande chefe araguaia ouviu sem interromper o prisioneiro e respondeu com gravidade. Ubirajara não recusa ao bravo chefe Tocantin, seu terrível inimigo, o suplício, que não negaria a qualquer guerreiro valente. Ele esperava que tua ferida se fechasse de todo, para que o grande Pojucã possa, no dia do último combate, sustentar a fama de seu nome, e a glória de um varão que só foi vencido por Ubirajara. O grande chefe dos araguaias levou aos lábios a inúbia de Camacã, a voz do mando rebou pelo vasto âmbito da Taba. Apareceram 20 jovens guerreiros, a quem ele ordenou que chamasse a conselho os anciões. Depois tornou ao chefe Tocantin. Os araguaias receberam de seus avós o costume das nações que Tupã criou. Eles destinam ao prisioneiro a mais bela e a mais ilustre de todas as virgens da Taba, para que ela conserve o sangue generoso do herói inimigo e aumente a nobreza e o valor de sua nação. É esta também a lei, que os guerreiros Tocantins observam em suas tabas. A mais bela e a mais nobre de todas as virgens araguaias, aquela que se ergue como a palmeira no meio da campina coberta de flores, é Jandira, a filha de Magé, que tem no seio os doces favos da abelha. Travando-a então do poço de Jandira, que ali ficará presa de sua vista, levou-a ao prisioneiro. Recebe-a como esposa do túmulo. Jandira, que ouviu espavorida aquelas palavras, quis fugir, porém a mão do chefe araguaia a reteve. O Birajara parte, mas ele voltará para assistir a teu suplício e vibrar-te o último golpe. Pojukan terá a glória de morrer pela mão do mais valente guerreiro. Ficaram Jandira e Pojukan em face um do outro. Virgem dos Araguaias, Tupan te reservou para esposa do mais terrível dos inimigos de tua nação. O filho de seu sangue será o mais valente dos guerreiros, tu sentirás orgulho por avelogerado em teu seio. Pojukan, chefe tocantim, Jandira nunca será tua esposa. Não é o Birajara o chefe de tua nação, e não te destinou ele para servir de noiva do túmulo ao guerreiro que vai morrer no suplício. O Birajara é o grande chefe da nação araguaia, a sua voz cala-se a palavra dos anciões, a seu gesto curva-se a fronte dos guerreiros, a sua vontade obedecem as tabas. Mas no amor de Jandira, ninguém manda, nem Tupan. Jandira é noiva de o Birajara, e se ele não quiser aceitá-la, o Guanumbi a levará para os campos alegras onde repousam as virgens que morreram. Pojukan não carece do amor de Jandira. Nas tabas dos tocantins, a mais bela das virgens se regozijaria de pertencer ao mais valente dos chefes e de habitar sua rede. Nas tabas dos araguaias, onde nascem guerreiros como o Birajara, não faltaram virgens formosas, que desejem a glória de ser mãe de um filho de Pojukan. Jandira seria a primeira, se não conhecesse Jaguaré, o mais belo dos jovens caçadores, que é hoje o Birajara, o senhor da lança e chefe dos chefes. Pojukan merece uma esposa que nunca tenha ouvido o canto de outro guerreiro, para dar-lhe um filho digno dele. Os ritos de tua nação não punem a noiva que rejeita o prisioneiro. Jandira sabe que sujeita-se à morte, mas a morte é menos cruel do que o abandono. Então foge, virgem dos araguaias, e esconde-te à cólera dos anciões. Talvez mais tarde o Birajara se arrependa e te perdoe. Jandira parte. Ela te deseja uma esposa terna e a morte glória ouça. A filha de Magé penetrou na floresta e afastou-se rapidamente da taba. Quando já estava muito longe, sentou à sombra de um manacá coberto de flores e cantou. Eu fui Jandira, a linda abelha, que fabricava os favos de cera para enchê-los de mel saboroso. Agora arrancaram-me as minhas asas com que eu voava pela campina colhendo o pó das flores e secou a doçura de meu sorriso. O canto que saía de meu seio era como o da patativa ao pôr do sol, quando se recolhe em seu ninho de pãe na macia. Agora eu queria ter no coração uma serpente para morder aquela que roubou-me o amor de meu guerreiro. Guardei a minha formosura para orgulho do esposo, e inveja dos outros guerreiros. Agora eu trocaria a flor do meu rosto por um aspecto terrível que infundisse pavor. Meus seios mais lindos que os botões do cardo, por um peito feroz, e as mãos ligeiras que tecem os fios do algodão pelas garas do jaguar. Eu fui Jandira, o manacá viçoso que se vestia de flores azuis e brancas. Agora sou como a Jussara que perdeu a folha, e só tem espinhos para ferir aqueles que se chegam. Os anciões já estavam reunidos na oca do conselho, quando o Birajara entrou. Falou Kamakam. O Birajara, senhor da lança, chefe dos chefes, os pais da grande nação araguaia escutam a tua voz. O grande chefe três vezes bateu no chão com a ponta do arco e disse. Pojucan, o chefe tocantim, pede a morte do combate, ele a merece, porque é um grande guerreiro e um varão ilustre. O Birajara concedeu-lhe essa honra, como seu vencedor. O Birajara é um inimigo generoso, respondeu Kamakam. Todos os anciões inclinaram gravemente a cabeça encanecida para exprimirem sua aprovação às palavras de Kamakam. Prosseguiu o Birajara. É tempo de escolher para o prisioneiro uma esposa digna de acompanhar em seus últimos dias ao herói inimigo, e de ser mãe do Marabá, o filho da guerra. Todos os abarés desejavam para si a glória de oferecer uma filha ao prisioneiro. O Birajara destinou-lhe Jandira, filha de Magé. Ela o merece por sua formosura e pelo sangue do grande guerreiro que gira em suas veias. O Birajara é um grande chefe, disse Kamakam. Os anciões aprovaram outra vez com a cabeça, Magé acrescentou. O sangue do velho Magé não desmentirá em Jandira a fama da nação araguaia. Não? Disse o Birajara, e todos os anciões repetirão não. O grande chefe tornou com a voz pausada. Celebrai a cerimônia da entrega da esposa ao prisioneiro. O Birajara parte, só estará de volta na próxima lua para assistir ao suplicio de Pojucã. Se na ausência de o Birajara cair na taba a flecha, anúncia da guerra, conduzi o trocano ao sítio onde se abraçam os grandes rios e soltai a voz da nação araguaia. Nesse dia o Birajara será convosco. Os Prandonts anciões, com a cabeça inclinada para melhor ouvir, recebiam as palavras do grande chefe e as guardavam na memória. Quando o Birajara calou-se, Kamakam repetiu, ainda mais pausado, as recomendações do filho. É esta a vontade de o Birajara. Tu o disseste? Os anciões guardaram a palavra do chefe dos chefes. Perguntou ainda Kamakam. Ela entrou no espírito dos abarés, como a raiz no seio da terra, observou Magé. Bendito, repetirão todos. O Birajara saiu do Carbeto, após ele os anciões se retiraram lentamente. A hospitalidade Na entrada do vale ergue-se a grande taba dos Tocantins. É hora em que as sambras abraçam os tracos das árvores e o sol descansa em meio da carreira. A floresta emudece e todos os viventes se abrigam da calma que abraza. O Birajara deixa o escuro da mata e caminha para a grande taba dos Tocantins. Quando chegou à distância do tiro de uma flecha despedida pelo mais robusto guerreiro, tocou a inúbia. O guerreiro de vigia respondeu, e o chefe araguaia, quebrando a seta, alçou a mão direita para mostrar a senha da paz. Então avançou para a taba, na entrada da caiçara que cercava o campo dos Tocantins, atirou ao chão a seta partida. Os guerreiros que tinham acudido ao som da inúbia, deixaram passar o estrangeiro sem inquirir de onde vinha, nem o que trouxera. Era este o costume herdado de seus maiores, que o hóspede mandava na taba aonde Tupã conduzia. O Birajara passou entre os guerreiros e dirigiu-se à cabana mais alta que ficava no centro da Ocara. A figura do Tucano, feita de barro pintado, e colocada em cima da porta, dizia que era ali a cabana do grande chefe. Mas o Birajara já o sabia, pois antes de penetrar na taba, subirá a grimpa do mais alto cedro da floresta para conhecer o sítio onde habitava Arassi, a estrela do dia. A cabana estava deserta naquele instante, mas ouvia-se a fala das mulheres que trabalhavam no terreiro. O Birajara transpus o limiar e, levantando a voz, disse. O estrangeiro chegou. Acudiram as mulheres e conduziram o Birajara à presença do grande chefe dos Tocantins. Itaque passava as horas da ardente calma à sombra da frondosa gameleira, que podia abrigar cem guerreiros embaixo de sua rama. Repousando dos combates, o formidável guerreiro não desdenhava as artes da paz em que era tão consumado como nas batalhas. Assim honrava as fadigas da taba, dando o exemplo do trabalho à família de que era pai, e à nação de que era chefe. Nesse momento as mulheres colocadas em duas filas, com as mãos erguidas, urdiam os fios de algodão, passados pelos dedos abertos em forma de pente. Itaque manejava a lançadeira, tão destro como na peleja vibrava o tacape. Sua mão ligeira tramava a teia de uma rede, que entretecia das pernas douradas do galo da serra. Quando chegou o Birajara, o grande chefe dos Tocantins, depois de ter rematado a urdidura, entregou a lançadeira ao guerreiro Pirajá que estava a seu lado, e veio ao encontro do hóspede. O estrangeiro veio à cabana de Itaque, grande chefe da nação Tocantins, disse o Birajara. Bem-vindo é o estrangeiro à cabana de Itaque, grande chefe da nação Tocantins. Então o Tuxava voltou-se para Jacamin, a mãe de seus filhos. Jacamin, prepara o cachimbo do grande chefe, pare que ele e o estrangeiro troquem a fumaça da hospitalidade. Os mensageiros já corriam pela taba, avisando os guerreiros moacaras da vinda do hóspede à cabana de Itaque. Os moacaras, revestidos de seus ornatos de festa, se encaminharam com o passo grave à oca principal, a fim de honrar o hóspede do grande chefe da nação Tocantins. Ali chegados, cada um dirigiu ao estrangeiro a pergunta da hospitalidade e deu-lhe a boa vinda. Depois que Itaque ofereceu a o Birajara o cachimbo da paz, e com ele trocou a fumaça da hospitalidade, os Kenntors entoaram a saudação da chegada. O hóspede é mensageiro de Tupã. Ele traz a alegria à cabana, e quando parte, leva consigo a fama do guerreiro que teve a fortuna de o acolher. Nas tabas por onde passe, e na terra de seus pais, ele conta aos velhos, que depois ensinam aos moços, as proezas dos heróis que viu em seu caminho, e de quem recebeu o abraço da paz. O hóspede é mensageiro de Tupã. Ele traz consigo a sabedoria, na cabana do guerreiro, que tem a fortuna de o acolher, todos o escutam com respeito. Em suas palavras Prandons, os anciões da Taba aprendem, para ensinar aos moços, os costumes dos outros povos, as façanhas de guerras desconhecidas por eles, e as artes da paz, que o estrangeiro viu em suas viagens. O hóspede é mensageiro de Tupã. O primeiro que apareceu na Taba dos avós da nação Tocantin, foi Suma, que veio de onde a terra começa e caminhou para onde a terra acaba. Dele aprenderam as nações a plantar a mandioca para fazer a farinha, e a tirar do caju e do ananás o generoso Cauim, que alegra o coração do guerreiro. O hóspede é mensageiro de Tupã. Quando o estrangeiro entra na cabana, o guerreiro que tem a fortuna de o acolher, não sabe se ele é um chefe ilustre ou o grande Suma que volta de sua viagem. O sábio ensina, por onde passa, os segredos da paz, e o herói, as façanhas da guerra, mas ambos deixam na cabana da hospitalidade, a glória de ter abrigado um grande varão. O hóspede é mensageiro de Tupã. Por seu caminho vai deixando a abundância e a festa, depois do banquete da boa-vinda, as árvores vergam com os frutos e a caça não cabe na floresta. A cabana, que fecha a porta ao hóspede, o vento a arranca, o fogo do céu a abraza. O guerreiro que não se alegra com a chegada do hóspede, vê murchar ao redor de si a esposa, os filhos, as mulheres e as roças que ele plantou. Bem-vindo seja o estrangeiro na cabana de Itaquê, o grande chefe da nação Tocantin, que teve a glória de ser escolhido pelo hóspede. Os guerreiros exultam com a honra de seu chefe, e os quentors de Saldão, mensageiro de Tupã. Enquanto na cabana ressoa o canto da boa-vinda, Jacamin, a esposa de Itaquê, chamou as amantes do marido, sus servas, para ajudá-la a preparar o banquete da hospitalidade. As ervas pressurosas estenderam à sombra da gameleira as ervas esteiras de palmas entrançadas de airi, e colocaram sobre elas os iuras cheios de farinha d'água. Trouxeram também os camucins raços, onde se apinhavam as muquecas envoltas em folhas de banana, e peças de carne, assada no biaribe, que ainda fumegava nos pratos feitos de concha de tartaruga. Depois suspenderam a caça mais volumosa, veados e antas, assim como as igaçabas de Cauim, nos ramos inclinados da árvore, em altura que o braço do guerreiro pudesse alcançar. Frutas de várias espécies, pecas douradas de bananas, cachos roxos de açaí, os rubros croas e os fragrantes abacaxes, enchiam o geral levantado no meio do terreiro. Jacamin conduzira o hóspede à sombra da gameleira, onde o esperava o banquete da chegada. Ao lado de Ubirajara sentou-se Itakei e depois os moacaras que tinham vindo para a festa da hospitalidade. Os guerreiros comeram em silêncio. As mulheres de Lajan o serviam, enchendo de vinho de caju e ananais as largas com bucas, tintas com a pasta do krajuru que dá o mais brilhante carmim. Quando o hóspede, depois de satisfeito o apetite, lavou o rosto e as mãos, Jacamin ordenou as servas que recolhessem os restos das provisões, e retirou-se com elas. Também afastaram-se os jovens guerreiros, que ainda não tinham voz no conselho. Só ficaram sentados com o hóspede, Itakei, e os moacaras, senhores das cabanas. O cachimbo do grande chefe passou de mão em mão e cada ancião bebeu a fumaça da erva de tupã, que inspira a prudência no carbeto. Então disse o chefe, Itakei deseja dar a seu hóspede um nome que lhe agrade, e precisa que o ajude à sabedoria dos anciões. A lei da hospitalidade não consentia que se perguntasse o nome ao estrangeiro que chegava, nem que se indagasse de sua nação. Talvez fosse um inimigo, e o hóspede não devia encontrar na cabana onde se acolhia, senão a paz e a amizade. O chefe, que tinha a fortuna de receber o viajante, escolhia o nome de que ele devia usar enquanto permanecia na cabana hospedeira. Foi Ipê quem primeiro falou. Tu chamarás ao hóspede Jutai, porque sua cabeça domina o cocardos mais fortes guerreiros, como a copa do grande pinheiro aparece por cima da mata. Disse Tapir. Chama ao hóspede Boitatá, porque ele tem os olhos da grande serpente de fogo, que voa como o raio de tupã. Os moacaras, cada um por sua vez, falaram, e como a voz começava do mais moço para acabar no mais velho, as últimas falas eram menos guerreiras e traziam a prudência da idade. Assim Karouba, que era o segundo antes do chefe, disse. Itaque, o hóspede é o núncio da paz. Tu dives chamá-lo Jutorib, porque ele trouxe a alegria à tua cabana. Guaribo, cujos anos enchiam a corda de sua existência de mais nós, do que tem o velho cipó da floresta, falou por último. O viajante é senhor na terra que ele pisa como hóspede e amigo, e o nome é a honra do varão ilustre, porque narra sua sabedoria. Pergunta ao estrangeiro como ele quer ser chamado na taba dos tocantins. Bendito? Itaque, aprovando as palavras prandonts do ancião, perguntou ao Birajara que nome escolhia, este lhe respondeu. Eu sou aquele que veio trazido pela luz do céu. Chama-me Jurandir. Nesse momento, Araci, a estrela do dia, apareceu por entre as palmeiras e caminhou para a cabana. Os mais valentes entre os jovens guerreiros tocantins acompanhavam a formosa caçadora. Eram os servos do amor, que disputavam a beleza da virgem. Os Kentor saudaram de novo o hóspede pelo nome que ele escolhera. Tu és aquele que veio trazido pela luz do céu. Nós te chamaremos Jurandir, para que te alegras ouvindo o nome de tua escolha. Tu és aquele que veio trazido pela luz do céu. Nós te chamaremos Jurandir, e o nome de tua escolha alegrará o ouvido dos guerreiros. De longe Araci viu o estrangeiro, sentado entre os anciões, como o frondoso jacarandá no meio dos velhos tracos das arueiras. A virgem reconheceu logo o caçador araguaia e adivinhou que ele viera à cabana de Itaque para disputar sua beleza aos guerreiros tocantins. O coração de Araci encheu-se de alegria. Seus negros cabelos estremeceram de contentamento, como as penas da jacã quando pressente o formoso inverno. O estrangeiro não queria ser conhecido, pois deixara o cocar das plumas da arara, que eram o ornato guerreiro de sua nação. Mas a imagem do jovem caçador ficará na lembrança da virgem, como fica na terra a verde folhagem, depois da lua das águas. A lei da hospitalidade proibia a virgem revelar o segredo do estrangeiro, só dela sabido. Nesse momento foi a sua alma que obedeceu e não ao costume da nação. Quando Araci chegou ao terreiro, os anciões se preparavam para ouvir a maranduba do hóspede. Os guerreiros e as mulheres escutavam em silêncio. O estrangeiro começou. Jurandir é moço, ainda conta os anos pelos dedos e não viveu bastante para saber o que os anciões da grande nação tocantin aprenderam nas guerras e nas florestas. O moço é o tapir que rompe a mata, e voa como a seta. O velho é o jabuti prudente que não se apressa. O tapir era o caminho e não vê por onde passa. O jabuti observa tudo, e sempre chega primeiro. Jurandir é moço, mas conhece as grandes florestas, e atravessou mais rios do que as veias por onde corre o sangue valente de seu pai. A primeira água em que Jasanã, sua mãe, o lavou, quando ele rasgou-lhe o seio, foi a do grande lago onde Tupã guardou as águas do dilúvio, depois que as retirou da terra. Ainda Jurandir não era um caçador, quando ele se banhou no Pará Sem Fim, 46, onde os rios despejam a sua corrente, e cujas águas quando dormem se mudam em sal. Duas vezes Jurandir seguiu o pai dos rios, desde a grande montanha onde nasce, até a várzea sem fim que ele enche com suas águas. Ele viu o grande rio combater com o mar, no tempo da Pororoca. Os dois chefes tocam a Inúbia antes da peleja, para chamar seus guerreiros. Vem de um lado as águas do mar, são os guerreiros azuis, com penachos de Araruna, vem do outro as águas do rio, são os guerreiros vermelhos com penachos de Nambu. Começa a batalha. Os guerreiros se enrolam, como a corrente da cachoeira, batendo no rochedo, a terra estremece com o trovão das águas. Mas o grande rio agarra o mar pela cintura. Arranca do chão o inimigo, carrega-o nos ombros, solta o grito de triunfo. Por muito tempo os tetivas, que habitam sobre as árvores, vêem passar correndo as águas do marzão os guerreiros azuis que fogem espavoridos e vão esconder-se na sombra das florestas. Jurandir também viu a terra onde habitam as mulheres guerreiras, senhoras de seu corpo, que vivem embaixo das águas do grande rio. Só elas sabem o segredo das pedras verdes, que tornam os guerreiros cativos de seu amor, sem privá-las da liberdade. Por isso, todas as luas, grande número de guerreiros as visitam em sua taba, e elas guardam para os mais valentes a flor de sua beleza. Quando chega o tempo de vir o fruto do amor, guardam somente as filhas, e enviam aos guerreiros os filhos, de onde saem os maiores chefes. Feliz o guerreiro que acha uma terra valente e fecunda para a flor do seu sangue. O filho será maior do que ele, e o neto maior do que o filho. Sua geração vai assim crescendo de tronco em tronco, e forma uma floresta de guerreiros, onde o último cedro se ergue mais frondoso e robusto, porque recebe a seiva de seus avós. Quando Jurandir proferiu as últimas palavras, seus olhos que tinham muitas vezes buscado ar a si, repousaram nela. A virgem Tocantin compreendeu que o estrangeiro se referia a si, e não escondeu sua alegria, como não esconde sua flor a juquiri que o rio beija. A formosa caçadora cantou. Sua voz era límpida e sonora como o gorjeio do sabiá, quando se deleita com o calor do sol. Feliz a terra que recebe a semente do cedro frondoso e robusto, ela se cobrirá de sombra e frescura. Os guerreiros gostarão de reunir-se aí para falar da paz e da guerra. Ela é como a virgem que um chefe ilustre escolheu para sua esposa, e que se povoa de uma prole numerosa. As nações a respeitam porque é a mãe de valentes guerreiros, os anciões escutam seu conselho na paz e na guerra. As mulheres guerreiras, senhoras de seu corpo, são como a palmeira do muriti, que rejeita o fruto antes que ele amadurecer e o abandona à correnteza do rio. A esposa não desprende de si o filho, senão quando ele não chupa mais seu peito. Ela é como a mangabeira, nutre o fruto com seu leite, que é a flor de seu sangue. Não é na terra das mulheres guerreiras que o estrangeiro deve buscar a esposa, mas na taba de sua nação, onde Tupã guarda para seu valor a mais bela das virgens, aquela que tem o sorriso de mel. O hóspede respondeu. Jurandir sabe onde encontrará a virgem que deseja para a esposa. A luz do céu o guia, e nada resiste à força de seu braço. Depois de responder ao canto de Araci, o estrangeiro continuou sua maranduba, que todos ouviram silenciosos. Ele contou o que havia aprendido nas praias do mar, habitadas pela valente nação dos Tupinambas, dissendo antes da mais antiga geração de Tupi. Os pajés dos Tupinambas lhe disseram que nas águas do Pará sem fim vivia uma nação de guerreiros ferozes, filhos da grande serpente do mar. Um dia esses guerreiros sairiam das águas para tomarem a terra às nações que a habitam, por isso os Tupinambas tinham descido às praias do mar, para defendê-las contra o inimigo. Os guerreiros do mar também tinham suas guerras entre si, como os guerreiros da terra. Então as águas pulavam mais altas do que os montes, seu estrondo era como o trovão. Jurandir contou mais, que nas praias do mar se encontrava uma resina amarela, muito cheirosa, a qual a grande serpente criava no bucho. Os Tupinambas faziam dessa goma contas para seus colares, Jurandir mostrou a pulseira que lhe singia o artelho, presente de um guerreiro daquela nação. Essas contas tornavam o pé do guerreiro ágil na corrida, e protegiam o viajante contra os caiporas da floresta, que apartavam-se de seu caminho. Muitas outras coisas referiu Jurandir, e os anciões admiravam-se de ver o juízo prudente de um abaré no corpo jovem de tão forte guerreiro. Os mais velhos dos Muakaras acreditaram que o hóspede era filho de Sumé, mandado por seu pai correr as terras que o sábio tinha visto em sua mocidade. Calaram porém seu pensamento, para o comunicarem aos anciões quando se reunisse o carbeto da nação. O sol já descia para as montanhas, quando terminou a festa da hospitalidade na cabana de Itaque. Os Muakaras partiram. Itaque voltando à sua ocupação, deixou o hóspede senhor de sua vontade, para fazer o que lhe agradasse. Vieram os jovens pescadores da taba, com os anzóis e jeques, saber do hóspede que peixe ele preferia. Depois deles chegaram os jovens caçadores que, antes de partir para a floresta, vinham receber os desejos do hóspede. Por fim aproximaram-se as mulheres que já tinham rompido o fio da virgindade, mas não eram nem esposas, nem amantes de guerreiros. Essas eram as mulheres livres, que davam seu amor e o retiravam quando queriam, mas não recebiam a proteção de um guerreiro, nem podiam jamais ser mães da prole. Os filhos, concebidos no próprio seio, só tinham por mãe a esposa, que o guerreiro tomou por companheira de sua existência e raiz de sua geração. O rito da hospitalidade, entre os filhos da floresta, manda que se dê ao estrangeiro amigo tudo o que deleita ao guerreiro. Por isso vinham as moças, 52, oferecer a Jurandir sua beleza, para que ele escolhesse entre elas uma companheira, que partilhasse sua rede na cabana hospedeira. Todas se tinham enfeitado com seus mais belos ornatos, para agradar aos olhos de Jurandir, pois não havia para elas maior glória do que a de merecer o amor do estrangeiro. Umas traziam as tranças urdidas com penas vistosas dos pássaros de sua predileção, outras haviam perfumado da essência dos sassafrais os cabelos soltos, que derramavam sua fragrância ao sopro da brisa. Chegando diante do estrangeiro, começaram uma dança amorosa para mostrar a graça do seu corpo. Aquelas que tinham a voz doce cantavam em louvor de Jurandir. Ara-se fora buscar seu balaio de palha vermelha, e sentara-se no terreiro, junto à porta da cabana. Seus dedos ágeis enfiavam as sementes de jequilite, de que faziam um ramal para seu colo gentil. Enquanto compunha o colar, a virgem percebia que os olhos de Jurandir abandonavam os encantos das mulheres e buscavam seu rosto. Mas ela voltava-se para a floresta, com o trinado de seus lábios chamava-o crajoá, que voava no olho da palmeira. O passarinho, iludido, vinha, cuidando ouvir o canto da companheira. Jurandir apartou as mulheres e disse. As moças tocantins são formosas, qualquer delas alegraria o sono do estrangeiro. Mas Jurandir não veio à cabana de Itaque para gozar do amor de uma noite, ele vê-lo buscar a esposa que há de acompanhá-lo até a morte, e a virgem que escolheu para a mãe de seus filhos. Quando Araci ouviu estas palavras cobriu-se de sorrisos, como o guageiro se cobre de suas flores ervas e perfumadas, com os orvalhos da manhã. Jurandir voltou-se então para a virgem caçadora. Estrela do dia, Araci, conduzi-me à presença de Itaque. É tempo que ele saiba o segredo do estrangeiro. Os sonhos disseram a Araci, duas noites seguidas, que o jovem caçador chegaria à cabana de Itaque, ela te esperou. Quando meus olhos te viram sentado entre os moacaras, logo conheceram que tu vinhas buscar a esposa. O estrangeiro respondeu. Jurandir chegou à taba dos seus, e recebeu um nome de guerra e o grande arco de sua nação. Mas a cabana do chefe estava deserta, e sua rede não lhe guardou o sono tranquilo do guerreiro. Ele ouviu tua voz que o chamava, Virgem Tocantin, e ergueu-se, tua luz o guiou, filha do sol, e o trouxe à tua presença. O livro continua. O presente é o diogo que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. O Birajara, de José de Alencar é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto e entre em contato prontamente. Participe do Clube de Leitura, para mais informações acesse o site www.domleon.com.br Se possível se inscreva no canal e compartilhe.